Música Fala galera, beleza? Eu aqui, André da equipe do Space Arts, é que mais um vídeo aí ensinando pra você a técnica do WTP, tá? Então, muitas pessoas me perguntam aí, André, pô, eu vi uma raquete aí de tênis que você fez a personalização em tipo de carbono, e cara, tô com uma dificuldade, tô errando, então hoje você não vai errar mais. Você vai ver aí mais ou menos um passo a passo dessa técnica e como fazer de forma correta a raquete de tênis, né? É um esporte muito procurado hoje em dia e muitas pessoas nos contratando pra fazer esse tipo de serviço. É o caso dessas duas raquetes que chegaram num cliente que eu fiz exatamente há um ano, dois anos atrás mais ou menos, eu fiz um paguinho raquete pra ele, ele comprou novas duas raquetes, e vamos estar fazendo aí em carbono, tá? Rapaz, o cliente lá de Goiás. Um abraço ao pessoal de Goiás aí, seguidores nossos, pessoas que praticam WTP, enfim, um abraço a todos e não esqueça, galera, inscreva-se aí no nosso canal, deixe comentários, e assim vamos estar postando aí semanalmente vídeos com dicas como essa aqui, e mergulhos pra você, sem não perder mais material e fazer de forma correta, tá? Então vamos lá ao que importa, né? Nossa, vocês não tem muito mimimi, é logo o assunto, beleza, galera? Espero que entendam isso. Então aqui, pra quem já conhece a técnica da WTP, a raquete já foi preparada de forma correta. O cliente trouxe ela sem as redes. Ah, André, mas e se vê aquelas telinhas, redesinha? Cara, já fiz também, eu não sou profissional em desmontar isso, tá? Mas o praticante sabe como fazer essa desmontagem, tá? Ah, André, mas ele não quer desmontar, ele não quer gastar com a redezinha. Posso fazer com a rede? Pode sim, só vai ter mais trabalho de proteger ela, ou seja, empapelá-la, beleza? E aí pode ser feito sim. Então a raquete aqui, tem alguns modelos que são redondos aqui, a parte de segurar, que dá pra fazer num único mergulho, então facilitando a vida do profissional da WTP. Já nesse caso, ela é meio, tá vendo? Ela não é redonda, tubular, ela tem chanfrada, ela é tipo retangular, vamos dizer assim. Então aqui, necessariamente, pra ficar legal, um serviço bem acabado, como eu fiz pro cliente, e ele mandou mais duas, fazem dois mergulhos, tá? Então, o chatinho, porém, não é impossível, é empapelar apenas uma metade, tá? Essa aqui foi pintada de forma correta, mais uma vez falando, preparada, né? Com tinta poliéster. O cliente escolheu a cor aqui, porque ele quer no carbono, beleza? Então vou mostrar a outra raquete dele, já feita aqui, de forma correta, esse empapelamento no qual eu fiz só metade, tá? Tá aqui, de um lado, pintada, e do outro lado, empapelada. Na verdade, galera, o que eu fiz? Eu só tampei a metade da raquete, tá? Como vocês podem ver, o outro lado está exposto, a pintura, aonde eu vou fazer o mergulho. Então eu vou entrar com essa raquete nessa posição na água, a película vai vir até a metade, tá? E vai cobrir o lado que já está pintado. Depois disso, fazer a lavagem, que vocês também vão acompanhar, tampar esse lado feito mais uma vez, né? Tampando, e depois fazer esse último lado, beleza? Então aqui a raquete, né? Sem empapelamento, para vocês entenderem. Fazendo assim, para vocês entenderem melhor, ó. E a outra raquete já empapelada de forma correta, tá? Aqui embaixo, geralmente, vai uma fita, né? Para dar mais firmeza ao segurar, então. Coloquei a fita crepe, que o carbono vai vir só até aqui. Depois o cliente, né? O dono da raquete vai enrolar aquela cinta aqui, não sei o nome. Para ter um maior apoio, né? Então, empapelado mais uma vez falando. E agora, legal. Vamos lá para o mergulho, que vai ser uma grande tacada, beleza? Acompanhe aí. Vamos lá, pessoal. Como vocês viram aí, a película, colocando ela na água de forma correta. A raquete aqui, como eu falei, no vídeo aí, é a empapelada apenas uma lateral. Vamos fazer o mergulho. Coloquei a película de lado assim, para vocês irem melhor. E vou aproximar a câmera, tá? Estou gravando sozinho, mas vocês vão conseguir ver isso. Então, eu vou aproximar a câmera e vocês vão ver o mergulho. Quero dizer o quê? Ó, afundando devagar, tá? Até chegar na fita crepe. Se passa, não tem problema, porque está protegido o lado pintado com essa filha. Então, um detalhe muito importante é ver se, de fato, você cobriu bem a parte cinza, né? Que não vai ser mergulhada agora no primeiro mergulho. Porque se manchar, é necessário pintar de novo. Então, com isso, vai perder mais tempo. Então, verifique bem, sim, bem isolado ela, para então fazer esse mergulho, beleza? O tempo da película já está aqui, dois minutos na água. Ativador da Space Arts, pressão de 20 a 22 psi, como vocês já sabem. Vou passar o ativador, a película vai se dissolver, vai preencher esse espaço aqui faltante entre a régua. Sinal que o ponto está correto e assim fazer o mergulho que vocês vão ver agora, beleza? Vou aproximar a câmera aí e vamos embora. Vamos lá, pessoal. Eu aproximei a câmera aqui, justamente para vocês verem melhor, tá? Então, bora lá. Deixa eu diminuir a pressão. Pronto. Então, estou passando o ativador. Nossa, sei que a película vai expandindo, ó. Ela vai preencher o espaço que faltou ali para encostar na régua, né? E assim, então, eu vou poder fazer o mergulho, beleza? Então, posso até segurar aqui onde não vai pegar. Deixa eu ver aqui, pronto. E vamos para o mergulho. Galera, como eu falei, essa posição aqui é certinha para mergulhar, ó. Desce devagar. Pronto. E eu vi que chegou no papel. Pronto, galera. Está pronto aí. Um lado, deixa eu tirar o excesso. E agora vocês vão ver melhor aí. Beleza? Então, está aqui. Um lado aí, ó. Perfeito no carbono. Ó, passou um pouquinho a fita, sem problema algum. Então, agora aí o próximo passo é fazer a lavagem, né? Da gosma que fica aqui sobre a película. Esperar secar. Aí, vou remover essa fita crepe aqui, que está protegendo o outro lado que não está feito. E, assim, tampar esse lado feito e fazer esse último lado, beleza? Deixa eu voltar aqui a câmera novamente. Aqui, mais próximo, para vocês verem, ó. Olha que bacana. Ficou certinho, certo? E aqui, agora pronto. Desculpa da gravação, galera. Tudo simplesão aqui, mas para mostrar para vocês é o melhor forma possível, né? Vocês não errarem mais, então vê que não é bicho de sete cabeças. Qual o trabalho? Apenas em papilar. Se você já sabe a técnica, sabe preparar a raquete com a tinta especial, com a forma correta, não vai ter erro. Fez esse papelamento, vai ter ótimo resultado. E agora, no seguinte, vocês vão ver aí o segundo mergulho, esse lado pronto, tela invernizada e, assim, pronto, mais um serviço para ser entregue ao cliente, beleza, galera? Espero que tenham gostado. Comente aí. Pô, dá a força aí, compartilhe, né? Inscreva-se no meu canal e, semanalmente, como eu falei, vou estar postando um vídeo bem explotivos como esse, beleza? Um abraço aí. Vamos embora. Continuar aqui, não acabou ainda não. Fiz o mergulho, abordei 5, 10 minutinhos, que seja, fazendo a lavagem, chuveirinho aí moderadamente leve, tá? Então, tá aí bem bacana, como vocês viram no vídeo aí, o carbono feito, né? As laterais. Tá com a fita crepe ainda. Assim que eu acabar de lavar a peça, eu vou removê-la. Mais uma vez, para não tampar esse lado pronto, com a fita crepe também, e aí finalizar com o último mergulho, beleza, galera? Então, vocês também vão acompanhar aí. Vamos lá, pessoal. Pessoal, como vocês viram aí, o mergulho, a lavagem, né? Tá até molhada a peça aqui ainda. É hora de remover a fita crepe. Então, uma outra dúvida aí que vai surgir, com certeza, o pessoal, André, cara, eu fiz um capacete, eu fiz uma raquete, eu fiz uma peça, eu fui papelar, e na hora de remover a fita crepe, cara, ela soltou a tinta. Tá, já aconteceu isso comigo, sim. Então, para que isso não aconteça, é fácil, galera. Deixa eu pegar aqui uma fita. Tem aqui uma fita crepe, no caso, essa aqui é a verdinha, pode ser a verde, a branca, qualquer fita crepe, tá? Ao utilizar a fita, o que vocês devem fazer? Tirar um pouco da liga dela, da cola, na verdade, vamos dizer assim, desse material. E é uma forma muito simples, sabe como? Com a própria roupa. Então, vamos supor que aqui seja a fita crepe branca que eu utilizei ali. Nós vamos pegar essa parte da cola, prender na camisa assim, ó, e tirar a cola um pouco. Então, ela vai ter menos aderência, menos contato dela com a tinta. Então, isso ajuda muito ao, você tirar essa fita, não trazer a tinta que já foi pintada. Um outro fator muito importante também é a preparação dessa peça, né? Sabemos aí o preparo para ser feito antes do mergulho. Então, se você não preparar de forma correta, usar os produtos corretos, vai ter o desplacamento. O que seria desplacamento? Essa tinta que você pintou para receber o WTP na raquete, não foi bem aderida, não foi bem aplicado. A fita vai trazer todos os produtos aplicados nesse material. Então, ficar atento a esse detalhe, saber aí o funcionamento, cada produto aderente certo para cada tipo de material. Para vidro é um aderente, para plástico é outro, madeira é outro, enfim. E aí você não vai ter esse problema. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aí, o carvão feito pela metade, né? Do lado da raquete. E vamos, deixa eu tirar aqui a fita, remover a fita. Então, aqui vocês vão ver que vai estar cinza agora. Deixa eu ver se está dando para focar legal aí. Ó, deixa eu ver aqui. Pronto, vou ficar por trás ainda, ó. Então, eu venho removendo a fita, ó. E a tinta continua. Beleza? E assim por toda a peça. Vamos chegar aqui na parte do carbono para vocês verem que legal. Tá? Então, é um trabalho delicado, galera. Tem que ter a paciência, a calma, não ser ogro, vamos dizer assim, né? Tem que ter aquela famosa mão de moça, né? Uma mão delicada, né? Então, vocês não vão ter problema, ó. Estou removendo aqui, ó. Estou lá. Parou certinho aqui, ó. O carbono, onde eu queria. E aí agora vou tampar esse lado do carbono feito. E assim fazer o último mergulho. Tá pronto o serviço. Só invernizar e entregar para o cliente. Beleza, galera? Então, vamos continuar. Então, pessoal. Vamos lá agora aí para a última parte, né? Do vídeo aí. Na verdade, o último mergulho. E no qual vocês viram após a lavagem. Então, seco a peça. Eu empapelei o lado no qual eu fiz o primeiro mergulho, tá? Então, está empapelado a metade que foi feita. Tirei a fita crepe que protegia a pintura lisa do outro lado. Para então fazer esse mergulho, beleza? Deixei aqui aberto um pouco. Para vocês verem que o carbono está aqui. Tá? Empapelado. Em toda a região feito carbono. Deixando parte livre aqui para fazer o mergulho. Um detalhe muito importante, galera. É ao fazer, né? Isolar essa parte com carbono. Deixe um meio milímetro aqui aparecendo o carbono de baixo. Para ele remontar certinho. Para não ter aquele risco de cor cinza única, tá? Então, se vocês colocarem a fita muito em cima do carbono já feito, vocês vão ter uma parte cinza. Então, deixe separado um pouquinho, tá? Um milímetro, assim. Meio milímetro, na verdade, ó. É o suficiente para fazer a remontagem e ficar com o acabamento perfeito. E vocês vão ver agora, beleza? Peliculagem na água. Vou ativá-la. Vocês vão acompanhar aí. Deixa eu baixar a pressão aqui. Pronto. Vou deixar um pouquinho mais. Vamos fazer o mergulho. Certo? Película ativada. Então, vou afundar do mesmo jeito. Como vocês viram, tá? Devagarinho. Até a metade da fita, tá? Tá? É um serviço da WTP com calma, ó. Beleza? Feito isso. Já está feita a lateral. Deixa eu tirar o excesso aqui. Para vocês poderem enxergar melhor. E vou remover a fita também. Tá? Então, aqui, está o WTP do outro lado. Então, agora, ao remover a fita, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Vai ficar certinho a emenda do outro lado. Pode ver que a fita não tira o WTP que já está feito, ó. Se ele estiver bem seco. Ah, no caso aqui, eu fiz as duas raquetes. Foram duas que a gente trouxe, né? Já era até tarde ontem, a hora que eu fiz. E aí, esperei secar durante a noite. Hoje de manhã, eu peguei e empaperei o lado do tronco. Então, ou seja, estava bem seco o WTP, a tinta, né? Tampei, como vocês podem ver. E aí, não sai. E olha o acabamento aqui que eu quero mostrar, galera. Que legal. Deixa eu tirar aqui, embora que vocês não vão ver agora, ó. Ó, que perfeito aqui a junção, tá? Tá mais brilhante porque tá molhado. Aqui já estava o lado seco, né? Não pegou água. Então, ao lavar, vai ficar tudo por igual. E vocês vão ver ela pronta. Beleza, galera? Espero aí que tenha ajudado esse vídeo. Caso vocês peguem raquete pra fazer. Não é difícil. O único trabalho é esse. Tem que papelar. Mas aí, com jeitinho, com paciência, com a prática, né? Você consegue fazer isso aí. E assim, deixar uma raquete perfeita, como vocês vão ver no final. Beleza, galera? Não esqueça aí, deixa comentário aí. Pô, vai ajudar pra caracas, né? E vamos... Inscreva-se aí no canal. Compartilhe. E vai ser bem bacana. Beleza? Até mais aí. Até o próximo vídeo essa semana que vem. Um abraço. E vai ser bem bacana. Transcrição e Legendas Pedro Negri